A fé não é você dizer, eu tenho fé em Deus e abri o Salmo 91 na minha casa. A minha Bíblia na minha casa, no altar que eu ergui para Deus na minha casa, que é uma extensão do santuário, muitas vezes eu deixo no Salmo 91 porque é muito forte. Mas a vida desse Salmo, na minha vida, na vida da minha família, está no meu compromisso com Deus, na minha aliança com Deus, no conserto que eu tenho com Deus, porque Ele tem assim para comigo e eu tenho para com Ele. Se fosse para acontecer na sua vida somente por Deus, então já teria acontecido. Você há de convir comigo que se dependesse só de Deus, Deus não falha. Falha! Você acredita que Deus falha? Eu não acredito. Tem gente que diz que confia em Deus, que crê em Deus, mas duvida do poder de Deus. Alguém aqui já duvidou do que você falou? Você falou alguma coisa para a pessoa e ela olhou para você e falou assim, humm, alguém aqui já, alguém já duvidou de você? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu falei alguma coisa, talvez até movida pela fé e a pessoa olhou para mim e falou assim, será mesmo? Você já declarou amor para uma pessoa e ela duvidou do seu amor? Já aconteceu com alguém? Ô gente, será que só aconteceu comigo? Não, aconteceu ali com os irmãos, ali, aqui, agora sim, né? Quando um levanta, vem todo mundo junto, né? Não precisa ter vergonha não, gente, vergonha não é de Deus. Você precisa ter, ser destemido, corajoso na sua fé. E é muito ruim. Como é que você se sentiu quando a pessoa duvidou de você? Acredito que ruim, não é péssimo, né? Dá uma revolta na gente. Já aconteceu isso comigo também. Tem gente que fala assim, eu confio em Deus, Deus é poderoso, mas não age na confiança nesse Deus poderoso. Então, são palavras vazias. E isso não mede a fé. Deus não nos conhece pela nossa palavra, pela nossa lábia. Ele nos conhece pelo nosso coração sincero, verdadeiro, pelas nossas obras. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece sobre as coisas.